Todos contra Arrascaeta Boi, 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 boi da cara preta Pra o Henrique Ganso é melhor que o Arrascaeta Mas não é mesmo Vai, Arrasca! E se não fossem as lesões, o Ganso teria sido muito melhor do que esse aí Essa não pode faltar, vai, venga! Arrasca! Deixa comigo, e aí Flamengo, você sabe o que eu tenho aqui, né? O que, Vasco? O melhor camisa 10 do Brasil, paiê! Acaba com ele, Arrascaeta! Deixa eu de novo, deixa eu de novo Ah, sai daí, Vasco, teu time é fraco Vai escolher quem agora, Gabriel Peck? Não, esse aqui ainda não tá no meu elenco Mas em breve estará Vai, Coutinho! Ah, calma aí Ô, rapaziada do Pé Alto, vocês estão sendo cubistas O Arrascaeta seria o meia perfeito pra seleção brasileira Não precisamos dele Vai, Paquetá! É, meu cria, esse é bom jogador também Vai, Arrasca! Arrascaeta, Luz Todos contra Gabigol Você tem certeza que vai renovar com ele? É claro, é o segundo maior ídolo da minha história Ah, mas por 2 milhões por mês? Ué, fazer o quê? Só quem ganha nessa casa de 2 milhões aqui no Brasil É ele Vai, Dudu! Vai, Gabi! E esse? Luzido Suárez! O predestinado Gabigol! Eu prefiro investir no Gabi Mais jovem Me deu duas libertadores Tá Outro Eu soube que eles queriam trocar o Gabi Por ele Vai, Antony! Gabigol! Eu que não faria essa troca De problema extra-campo eu já tô por aqui Até que você tem razão Mas esse aqui, ó Seu desejo antigo Vai chegar pra de fato vestir a camisa 10 Claudinho! Vai, Gabi! Mas eu quero eles dois juntos O Gabi vai fazer muito gol jogando com ele Ah, para! Desapega! O tempo dele já passou Deixa o contrato acabar no ano que vem A gente faz uma grande despedida como um ídolo E valoriza o Pedro É o quê? Olha aqui O Pedro nunca vai superar o Gabi na minha história Gabigol! É hora dele brilhar sozinho Vai, Pedro! Gabigol Luz